A Câmara Municipal é a casa do povo e entre suas prioridades está a transparência e a participação popular. Para se aproximar da população, a Câmara dispõe de vários canais de comunicação. Nós estamos aqui com o ouvidor legislativo, Fábio Nadal. Fábio, quais são os canais de comunicação com o cidadão? A Câmara Municipal, visando atender a lei de acesso à informação, possui dois canais de contato. Por meio eletrônico, através do ESIC e também do e-mail portal, arroba camarajundiai.sp.gov.br e através também do protocolo geral por meio físico, através de petição, onde os cidadãos poderão apresentar suas sugestões, reclamações e toda sorte de perguntas, indagações, de forma a esclarecer a atividade do Legislativo. Então conheça mais sobre a atividade da Câmara Municipal, participe, mande suas críticas, suas sugestões. Você é bem-vindo na Câmara Municipal. Música 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 Tchau, tchau.